Alô rapaziada, essa é a história de um cowboy vagabundo assim como ele, assim como ele. O maior produtor de giló aqui também do Brasil, né? Nós estamos nessa área aqui da alface, giló, tudo, ó. Olha que maravilha esse espécie de giló, olha o tamanho dessas criaturas aqui, ó. Nós temos ele aqui três dias de mudado, né? Nós fizemos a mudança de ontem, hoje já mudamos, já está produzindo, olha as florzinhas deles aí, ó. Né? Então, daqui a uma semana estaremos entregando aí média de trezentos e oitenta toneladas de giló por dia, né? Passamos aqui para a pimenta, aqui nós temos mais trezentos e oitenta mil pesos. Ó, continuando aqui, ó. Então, isso aqui é só uma amostrativa para vocês, olha a folha desse giló e a flor. Isso aqui, no mínimo, daqui para depois da manhã estaremos já fazendo a primeira entrega, né? Da primeira safra do giló. É coisa de gente grande, sabe? Nós trabalhamos aqui dia e noite, sabe? Às vezes nós dormimos duas, três horas só por dia e o resto estamos dedicados à horta, né? Porque nós temos prazer de abastecer o mundo com a verdura saudável, ok? Sem agrotóxicos, sabe? Tudo natural. Nós não usamos veneno na horta aqui, é tudo natural, entendeu? Então, vamos lá.